Olá, crianças! Vamos fazer a leitura de frações na página 187. Nessa leitura de frações nós vamos ter 4 quintos, 4 sobre 5, 11 centésimos, 11 sobre 100, 5 meios, 5 sobre 2, 8 décimos, 8 sobre 10, 3 cinquenta avos, 3 sobre os 50, 7 sextos, 7 sobre os 6. Quer dizer, vocês estão vendo aí leitura de algumas frações. 4 quintos, 11 centésimos, 5 meios, 8 décimos, 3 cinquenta avos, 7 sextos. Lembrando a vocês que não é muito simples, como muita gente pensa, a vida do professor. Então, registramos aqui a frequência de vocês, registramos a frequência. Atividades feitas, também registramos aqui. Se o aluno demonstra interesse, também registramos. Se o aluno assiste todos os vídeos, também colocamos. Quer dizer, desse modo, fazemos avaliações de vocês e atribuímos notas. E, além de tudo, nossas gravações são feitas no meio da cidade, onde muitos barulhos podem atrapalhar nossas aulas. Mas continuemos o nosso vídeo. Na página 138, vamos fazer o gabarito da água. Eu acho que, primeiro, nós vamos explorar uma situação problema da página 138. 1 terço de 42. Vamos pegar 42 e dividir por 3. 42 por 3. 3 vezes 1, 3. Para 4, 1. Baixei o 2, ficou 12. 3 vezes 4, 12. Para 12, nada. Bem, eu encontrei 1 terço. Mas, no problema, eu quero saber 2 terços, que é o restante. Então, eu peguei 42 menos 14, né? 42 menos 14. 4 para 12. Já que eu peguei um décimo emprestado. 4 para 12, 8. Esse décimo eu vou descontar aqui. Então, em vez de ser 4 menos 1, 4 menos 2. Vai ficar 28. Então, 42 menos 14 é igual a 28. Basta fazer um pontinho. 4 para 12, 8. 2 para 4, 2. Exatamente. Ficamos um aqui. Nessa mesma situação da 188, vamos ter uma situação problema. Onde 4 são os vermelhos, que são os 4 a mais. E o total são 44 balões. Para o gabarito que vocês terão que fazer no caderno de vocês, vocês terão que fazer de 1 a 10. Nessas respostas serão A, B, C, D e E. A, B, C, D e E. Só tem que ver qual é a probabilidade correta de respostas. As alternativas são A, 3 quartos. B, 2,5. C, 3 oitavo. D, 5 oitavo. E, 4 oitavo. E teremos também outras alternativas para que você responda o seu gabarito. 3 sextos, 5 nono. 3 sextos pode ser referente a A. 5 nono, B, 4 quintos, C, 8 décimos, E. Lá, vamos ver se você acertou no seu gabarito. Vamos ver se você acertou lá no seu gabarito, né? O importante ser de 1 a 10, você vai ter que colocar a letra A, B, C, D e E na ordem correta. A, 3 quartos, B, 2 meios, C, 3 oitavo, D, 5 oitavo, E, 4 oitavo. Depois, a partir da questão 6, A, 3 sextos, B, 5 nono, C, 4 quintos, D, 8 décimos. E, na letra E, 11 centésimos. Espero que vocês tenham entendido e façam bem as atividades. Tenham até o nosso próximo vídeo.